Que Deus começou a falar com você, só pra me perder, o Senhor me tomou pro céu, porque Deus tá falando com mim aqui nessa noite. Ele me uniu pra Jair e disse, eu vou lá. Quando ele estava se dirigindo à casa de Jair, talvez os povos, a imprensa, talvez naquele dia, não sei quais as vias de comunicação, se tinha o helicóptero, o capitão ali, eu não sei se o da pedra estava na história lá, ao vivo, eu não sei se tinha repórter, eu não sei se a do outro, da Brunan, eu só sei que o Senhor falou, ninguém tá vivo, mas eu tô indo, ninguém tá noticiando, mas eu tô chegando, ninguém tá acreditando, mas eu vou chegar, querido, o seu pai pode não acreditar, a tua mãe pode não acreditar, Talvez nem você acredita, mas o Senhor, quer dizer, eu vou chegar na tua casa, eu vou chegar na tua casa, eu vou chegar na tua casa, no caminho, uma mulher, eborragia, fraca, pobre, marcada, impedida, escutou, Jesus está indo na casa de Jair, ele passa por um local isolado, a mulher sai da onde não era pra sair, deixa abrir o palento daqui, você quer milagre? Você vai ter que sair, daquele local que disseram, daqui você não sai, você quer milagre? Você vai ter que tirar capa, um presbítero falou que jogaram a capa naquele cego, e disseram, a sua liberdade é só pra pedir, ele com Jesus, e falou, a minha liberdade é pra viver, eu chego a capa fora, e eu vou adorar, aquela mulher falou assim, eu vou sair, não importa a cor da roupa, não importa o seu sangue, não importa o que vão dizer, eu vou sedar, até que Deus seja Deus, levanta a tua cabeça, não se preocupe, quando eu estou dizendo ao teu respeito, vem, toca em Jesus, Deus, eu vou adorar, você conhece a história, eu acredito que ela usou o mundo feito, me ajuda a pregar, por favor, presbítero, pastor, por favor, pastor, aquela mulher, ela estava, todo mundo na frente, olha irmão, que tem um monte de gente na sua frente, diga assim, é verdade, e na hora que você entrar, vai te ver, você diga, é verdade, você pede licença, Diga a verdade Mas fala a verdade também Fala a verdade também Porque se não sai da fé eu empurro Eu empurro Toca nele Vai ter milagre pra você Deus está dando a liberdade Pergunta pra quê Pra você ficar na cara a cara Cara a cara Jesus Fica aqui O que mais faz com Deus aqui Jesus Psicológico Você tem que lidar Se você tocar ele vai ficar normal Pensa pra ele Só porque ela tocou no pão Porque se ela tocasse na pele Ele Obviamente na visão do sacerdote ficaria o quê? Imudo Para o doido deus Dama é deus e consta já Não Você não pode tocar não faz nada Você já está errado e está aqui Aí deus falava Dá um jeito Quem é o teu protocolo Não faz alguma coisa que eu mudo a tua história Eu vou pegar na mão de Deus Eu vou pegar na mão de Deus Não vai dar certo Eu vou pegar na mão de Deus Eu vou pegar na mão de Deus Meu irmão vai dar certo Ela tocou na hora Eu vou pegar na mão de Deus Eu vou pegar na mão de Deus Eu vou pegar na mão de Deus Hoje é noite É noite da tua história Olha Obrigado, pastor Vem comigo Pergunta o que aconteceu O que aconteceu Ele poo Ela ficou Ela ficou Purada Talvez o milagre chegou primeiro em dia Mas isso não quer dizer que Vocês vão se moles Deus se esqueceu de você, você já se sentiu esquecido? Pelo que na terra ia escutar alguém, não é outra vez? Ele já contou três, eu sei mais, eu não contei nenhum. A tua alana vai chegar. Anarquio, né? A tua alana vai chegar. Já estava na posição. Fale para quem está do teu lado, se você ainda não recebeu, desanima não. Fica na posição. Talvez se fosse o Rudimar da vida, que iria flogar, me deixou falando, está dando atenção para essa suja e eu me vou com um problema bem maior, não faz nada. Mas Jairo pegou na posição. Sabe por que você não recebe a bênção? Porque você é precipitado. Porque você fala demais, Adervaldo. Porque você tira conclusões precipitadas. Você julga quando não pode julgar. Porque esse silêncio aí faz parte do processo da tua vitória. Mas eu tenho que aplicar essa palavra, até porque eu vou ser avaliado. no versículo 35, parece que o capeta, ele fala assim, vai lá, quebra o anjo de Jairo. Vestido no versículo 35. Vestido no versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa de Jairo, eles disseram, tua filha já morreu. Por que está incomodando o homem? Qual seria a mensagem para o mundo? Removendo os obstáculos da fé. Fale para quem está do teu lado. O primeiro obstáculo. Relatório negativo. Tem gente que não acredita que vai acontecer o que você acredita que tem que acontecer. Aleluia. Você não entendeu? Tem gente que não acredita que Deus vai te dar o que Ele prometeu que vai te dar. Aleluia. Tem gente que não acredita que você vai chegar aonde você quer. E Deus falou que você vai chegar. Aleluia. Pastor, dá um exemplo. Eu vou dar. Eu penso em passo 1. Uma propaganda lá na Rede Globo. Condomínio fechado lá no Murubi. Aí Deus fala, peste, peste. Aí você fala, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Tô com uma dúvida aqui. Três ou quartos domitórios? Quatro. Aí, a mulher de Jó. Você vê? Tô fazendo comida e você vê que não vai nos lados desse? Alguém dá uma propaganda em carro. Vem. Vem. Me ajuda. Capitiba. Santa Cruz. Ô. Pera Cruz. X5. Fugia. 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 Deus fala a todo mundo, eu estou contigo, 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 eu estou contigo. O diabo usa ela, o diabo usa ele para falar, você, ah, não sei não, hein? Olha, se fosse pulando, você quer dizer, olha, remova relatório negativo, deixa eu falar mais, sabe quem foi falar para Jairo, parar de incomodar Jesus? Os mestres que estavam dentro da casa dele, estavam lá tomando café, tomando coca-cola, comendo pizza e sujando a carne. E quando é para dar uma palavra que joga para cima, falava, eu não quero ser chato não, mas olha, vai estar certo não, hein? A tua filha já morreu. Eu já falava de Deus, estou aqui, aqui, quer ouvir? Diga, fala. Você tem que trocar de amigo. Tem que trocar de amigo. Você tem que trocar de amigo. Esse povo chega na tua casa, só para te jogar para baixo, para te deixar chorando, e ainda para falar, eu estou falando porque eu sou tua amiga, amiga do cabelo. Eu estou falando porque eu te amo, então me odeio, para ver se é melhor. Jairo estava precisando o quê? Boas notícias. Quais as notícias que chegaram? Más notícias. Você não precisa de mais notícias. Eu vou aparecer relatório. Para de ficar. Escuta, como é que está, hein? O que o humano falou? E aí, fizeram mais alguma fofoca com o meu nome? E aí, estão falando muito de mim na minha ausência? Deixa eu falar, irmão. Eu também tenho a língua, só não pode morder. E aí, eu vou remover o relatório negativo. Porque para os meus acusadores, quem responde é Deus. Versículo número 37, você vai aprender qual o segundo curto que você tem que remover. Versículo 37 diz, contudo, não permitiu que o sistema acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Marcos e os irmãos, quando já envolveu aquela palavra, a Bíblia não diz Marcos, não comendo nenhum, mas o semblante dele ficou como caído. Porque tem coisa que você não abre a boca para falar, mas o teu rosto fala. Você ficou o quê? Amuado. Jesus falou assim, eu não quero do meu filho amuado. Eu vou dar uma palavra de vitória. Ele está dizendo para você, eu não te quero amuado. Eu não te quero deprimido. Eu não te quero de cabeça baixa. Eu não te quero beijando a lona. Eu não te quero amuciado. Jesus pega a palavra. Ei, velho, não trevas. Cresça bem bem. Eu estou sentindo o céu de vitória. Aleluia. E sabe esse plano de batê que está animado aqui? Deixa eu ver quem está animado. Tem que estar animado. Jesus ouviu. Jesus ouviu. Pai, vou fazer impenso. Porque quando tem muita gente do negócio, só estraga. O pai falou. Espalha. Olha Deus dizendo. Eu vou espalhar. Olha Deus dizendo. Eu vou afastar. Eu vou sobrar. Eu vou deixar do teu lado. Só quem vai te ajudar. Eu não vou deixar ninguém para te atrapalhar. Porque a obra que eu tenho vai continuar. Jesus falou. Obrigado pela sua verdade. Obrigado. Vai para casa. O feijão está queimando. Vai cuidar teu marido. Vai lavar tua louça. Eu só quero quem está na peça. Quero quem está na peça aqui. Só que a mão pular. E o fulminho vai ter que curar. E lá. Jânio, Pedro, Tiago, Pai, Mãe, vem comigo. Por quê? Porque vai ter milagre. Olha para mim porque eu sou profeta. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de milagre. Ele vai entrar lá. Não aceita esse relatório negativo. Não ouça as pessoas negativas. Porque vai ter vitória. Vem com a palavra de hoje? Vem com a palavra? A palavra é vai ter vitória. Vem com a confirmação? Vai. Não abaixa a cabeça, não. Não peça a lima, não. Se a porta ainda é fechada, mete o pé da porta. Porque vai ter vitória. Vai, meu irmão. Primeiro. Revolver. Relatório negativo. E a palavra é segura. Ele vai.